É isso aí, dentro do computor, aê, coloca lá, coloca, vai para a base dentro do computor, agora é o vivo, agora é o vivo, agora é o vivo, agora é o vivo, agora está no blog em Ciências da Educação, lá no, e aí dentro do computor, é, rapaz, aqui deu, não está dando certo, não, rapaz, não está entrando no blog, ainda dá para a pessoa avisar, é assim, rapaz, É tudo aqui de improviso, é na hora que a gente prepara o estúdio, vamos preparar aqui a produção aqui para transmitir para quem está de loja, para quem está de loja, não deu para sair não, não estou vendo nada aqui, não sei o que aconteceu, tem que voltar lá, novamente, copiar, código de incorporar, copiar, Deslocutor, passa aí, tem a derrota do Flamengo, primeira derrota do Flamengo, é, é, tem, coloca aí, Deslocutor, e a vitória do Atlético Rúmulo, também, no Paraná, ontem, transmitido pela Nuno, vai lá, Deslocutor, coloca aí, para a gente curtir, O Flamengo, com sua primeira derrota, e o Atlético do Paraná, o Paraná, o Atlético do Paraná, é esse rubro negro, vence a primeira, na arena, é, É, festa da torcida, parabéns aí, para os torcedores, do Atlético do Paraná, é, pela bela vitória, olha o barulho lá, o barulho, vamos mostrar aí, a festa da torcida, que imagem maravilhosa, Nova licença da educação, mas, pronto, momento especial, do Campeonato Brasileiro, chegando, é, já, é uma da Globo, é, só, hoje, sábado, dia 23, de abril, de 2022, É, o primeiro, é, o primeiro, é, o Corinthians, a Tático, está, em segundo, ambos, com, dois jogos, duas vitórias, Lagartinho, Lagartinho, está, em terceiro, Flamengo, fica, em quinto, aliás, em quarto, com cinco pontos, São Paulo, em quinto, com quatro pontos, Santos, em sexto, com quatro pontos, Fluminense, o tricô da Lange, Olha aí, futebol, nesse livro, em destaque, aqui, no Brown, em Ciências, Educação, Olha, olha, que maravilha, Luterãs, Luterãs do Atlético, aí, comemorando, aí, está aí, o trilhado de trás, aí, a bandeirinha, marcou em cima, Está aí, o arão, do Flamengo, é a festa do futebol, de volta, aqui, na tela, o outro, de novo, Para a licença, a educação, e, para o professor Rafael, Luterãs do Atlético, aí, é, agora sim, lá, está ao vivo, Luterãs do Atlético, está ao vivo, Com fé aí, Luterãs do Atlético, com fé, que bota para a base, E, aí, esse aqui, está, Luterãs do Atlético, passou para lá, Agora sim, E, estão na porta do programa, décima Copa Verão, A ajuda, é, para, a biblioteca, né, É a biblioteca, Edith do Pouco, Aê, Mardino Pereira, Mardino Pereira, procurou o professor Rafael, ou falou, Eu estou com alguns livros para noar, na biblioteca pública, sendo que ela está fechada, Era a mesma coisa, e, aí, eu me lembrei da biblioteca Edith do Pouco, que já tinha colocado aqui, E coloquei novamente, Elza pedindo ajuda, vamos fazer isso, e, eu recebi, de, amigos indianos, doações de livros, de medicina, de ensino médio, Vamos também, vamos fazer doação para a biblioteca da UFCG, que tem curso de medicina, em Campina Grande, Coteto, curso de nutrição, curso de farmácia, enfermagem, e alguns livros também para caramba, os que houve. É assim que se faz, é assim que se faz, vamos, também, colocar na pauta aqui, ajuda, para construir, na verdade, é reconstruir, né, É construir, está no chão, a casa de Maria José, Maria José, mãe de nove filhos, já com duas casadas, Tem, uma de 17 anos, a gente se encontrou com ela, foi isso, Zefinho, um abraço aí para a Zefinha, na escuta, estivemos lá terça-feira, saindo já, por volta de oito horas, Estava chegando, chegando os filhos, na escola, em Amadão Nova, e a filha, de 17 anos, já com dois filhos, A gente se pôr e pôr, né, no Perleter, e tem outra filha casada na Macaíba, estudando PHB, tem filho e grávida de novo. E aí o diretor Manelzinho viu a postagem no blog, quando eu comentei, essa menina, ainda não recebeu a sexta básica esse ano, mano. E o Manel, diretor muito atento, as postagens do professor Rafael, comentou lá, qual é o nome dela, qual a série que ela estuda. É isso aí, você que está na escuta aí, na Macaíba, um abraço aí para a Cira, a irmã do Manel José, que está com sua mãe, recebendo a visita de Fernanda, de Zilá. Olha, as meninas estão estudando com dificuldade em Amadão Nova, e eu já falei como diretor, e me deu para garantir a vaga. E dois filhos do Manel José, que estudam em Amadão Nova, para estudar na Escola Quilombola. Um, o menino no sexto ano, e a menina no nono ano. É assim que se faz, né, a gente tem que ir lá, procurar ajuda, e gostaria de parabenizar a diretora Mariléia, muito atenciosa, a diretora adjunta Quilombola, está sempre ao lado do Leneiro, na Escola Quilombola, mas já falou do transporte. É o Tião, é o Tião, o Germão de Zito Mariana, da cidade de Marquipira, não era perto da casa de Mariana José. É difícil chegar, a gente chegou no alto, depois teve que caminhar a pé, e o Mano foi também. O Mano, irmão de professora Mercedes, irmão de Guilhermano Ramalho, irmão do Martinho Ramalho, de Betta, de Verônica, o Mano, muito saudável, contribuiu também. Parabéns, mano. E aí, pessoal, confere lá, vê se dá para visualizar. Olha se dá para visualizar, meu irmão. Isso. É, rapaz, é. Isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto